E aí, mamãe? Ai, que delícia! Chama ela, amor! Chama ela! Não é baby, não. Baby! Chama ela! Cadê papai? Cadê papai? Vem cá, papai! Vem, papai! Oi, amor! Vem cá, papai! Vem cá com esse papai um pouquinho, hein? Só para você mamar, né? Opa! Levanta! Levanta, meu amor! Oh-oh! Oh-oh! Tá bom, cara? Levanta! Tá bom! Tchau, 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 tchau!